Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, alta renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre Bradesco, a Eterno de metal, tanto do Private Top Tier quanto para o público Private. Mudança chegando no Bradesco, a Eterno, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. O Bradesco lança agora para os clientes a Eterno de metal Visa Infinity, junto ao público Prime Top Tier e para o público Private. Agora, além dos cartões serem ilimitados ao Lounge Key, os clientes Bradesco e Eterno também contam agora com acessos ilimitados às salas VIPs, junto ao programa Visa Airport Company Dragon Pass. Portanto, a partir de agora, os seus clientes a Eterno contam com mais salas VIPs exclusivas do Visa Airport Company e também do Lounge Key. Por enquanto, a informação que nós temos é que continua tanto o Lounge Key quanto o Visa Airport Company, mas se eles retirarem o Lounge Key, os clientes estariam bem servidos com o Dragon Pass. Para quem não conhece o A Eterno do Bradesco, ele é feito de metal. É o cartão Visa Infinity, é o primeiro cartão Visa Infinity feito de metal no Brasil, que foi recebido no país através do Bradesco Cartão. Então, o Bradesco é o primeiro a trazer um cartão de metal no nosso Brasil, no nosso país chamado Brasil, tá certo? Vamos conhecer então os dois modelos de cartões, a Eterno e também do Prime Top Tier. Veja, o Bradesco A Eterno, ele é um cartão feito de metal e ele é um cartão para o público, né? Convite especial para clientes Private Bank e também para o Prime Top Tier, tá? Neste caso que eu estou mostrando, são para clientes, no caso, nesse momento, para o público private, ok? O cliente com cartão Bradesco Prime Top Tier tem acesso aos Lounge Bradesco Cartões, Sala VIP gratuito aos salas Lounge Key, Visa Airport Company, tá? Seus convidados contam com 12 acessos gratuitos por ano no Lounge Key e também no Visa Airport Company, ou seja, você tem acesso ilimitado titular, os adicionais e 12 convidados pelo Lounge Key e 12 convidados para o Visa Airport Company. A partir do 13º acesso, será cobrado 32 dólares para cada convidado. Os acessos são gratuitos de janeiro a dezembro, ou seja, os acessos se renovam a cada 12 meses. Então, de janeiro a dezembro você usa, de janeiro a dezembro do próximo ano você usa de novo, ok? O cartão tem um concierge exclusivo, 24 horas por dia, com especialistas que cuidam daí dos seus serviços do concierge, a Eterno, tá ok? Os pontos do cartão nunca expiram Livelo e também a pontuação do cartão é a pontuação máxima para o cartão Bradesco, 4 pontos a cada dólar gasto para o público private do Bradesco. Essa pontuação de 4 pontos a cada dólar gasto é somente para clientes exclusivos Private Bank. E já para os clientes Prime Top Tier, a pontuação é diferente, veja. O cartão é o mesmo, ele é feito de metal, tá certo? E ele é exclusivo para clientes Prime Top Tier. Os acessos são também para as salas VIPs Bradesco Lounge, Lounge Key e Visa Airport Company. Como no private, os clientes do Prime Top Tier também têm 12 acessos gratuitos por ano Lounge Key e Visa Airport Company. A partir do 13º será cobrado 32 dólares. A pontuação do cartão é 2,3 pontos a cada dólar gasto do Livelo e a cada 1 dólar gasto no exterior é igual a 3 pontos do Livelo. Ou seja, os clientes Prime têm uma pontuação mínima de 2,3 pontos para uso nacional e 3 pontos internacional. Já os clientes Private é 4 pontos nacional e internacional, pontuação máxima mesmo, né? Pontuação boa do cliente Private do Bradesco, né? Já o do Prime Top Tier não é tão boa não. Então tem as salas VIPs boas, né? Lounge Key e Dragon Pass. Para quem não conhece o Dragon Pass, você vai baixar o aplicativo Visa Airport Company. Veja, você não terá cartão como acontece no Private Pass, tá? E também exatamente como no Lounge Key. No Lounge Key você passa o cartão do Aeterno e tem acesso grátis ao Lounge Key. No Dragon Pass você precisa baixar o aplicativo e aí no caso, aqui em cima, onde você está vendo XP no meu caso, você vai ver aí Bradesco, tá? E aí você vai clicar na sala VIP e vai adicionar o cartão do Bradesco a Eterno e vai poder usufruir das salas VIPs que você quiser, espalhada pelos aeroportos do mundo afora. Pense o que um cartão de crédito pode fazer. Agora, repense. Conheça o novo cartão Bradesco Visa Eterno. Mais que um cartão de crédito, uma nova experiência com benefícios especiais para você. Seu formato minimalista remete a uma obra de arte. Ele é o primeiro cartão brasileiro feito de metal. Atento ao conforto do seu cliente, o cartão Bradesco Visa Eterno oferece acesso a salas VIPs nos principais aeroportos do Brasil e do mundo, proporcionando um serviço de luxo ainda em solo. Comprar com ele é ainda melhor. Você não tem limite para estabelecido e suas compras tornam-se pontos que nunca expiram. Além disso, você conta com um serviço de atendimento personalizado. Um assessor à sua disposição quando precisar. E para que o seu momento ao viajar seja especial, o cartão Bradesco Visa Eterno oferece uma oferta de hotéis de alto padrão sem igual em todo o globo. Faça parte do universo do cartão Bradesco Visa Eterno e seja bem-vindo a uma nova experiência exclusiva, inovadora e eterna. No Brasil, você conta com as salas do Bradesco, com as salas do Lounge Key e agora com as salas do Dragon Pass. Por exemplo, se você fosse para Porto Seguro, na Bahia, e tentar usar o Lounge Key, você não acessaria a sala VIP do aeroporto de Porto Seguro. Mas com a sala VIP do Dragon Pass, você acessaria a sala do Porto Seguro. Um outro exemplo é o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Lá, somente acessa quem tem o Dragon Pass. Quem tinha o Lounge Key ou cartões Bradesco não tem acesso. A partir de agora, você que é cliente Bradesco Eterno, pode acessar a sala VIP do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Acessando através do Dragon Pass. Basta você mostrar o aplicativo, eles vão ler o QR Code e você vai poder entrar gratuitamente na sala VIP com o Dragon Pass. Gostaram? Curtiram? Novidade Bradesco? Chegou aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Para você solicitar os cartões Bradesco Prime Top Tier, através do A Eterno do Bradesco, você precisa ser cliente de Bradesco Prime, ter uma renda cadastrada superior a R$ 50 mil, ter um investimento superior a R$ 1 milhão e ser convidado pelo banco. Já para o público-private, ter um investimento superior a R$ 4 milhões e ser convidado pelo banco para solicitar o cartão. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para o nosso abraço, então? Bruno Eduardo, um grande abraço! Canal do Fernando YouTube, um grande abraço! Denilson Silva, um grande abraço! Danilo Henrique, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus! E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.